Tiago 2, condena-se o fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Jesus, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia e a misericórdia triunfa sobre o juízo.